Coisa linda! Como é que cês tão, hein? Como é que cês tão? Eu tô aqui toda descabelada, bagaçada E ontem aqui nesse canal, um spa day Vou colocar meu cabelo, vou tentar fazer minha unha Que já faz anos que eu não faço minha unha, gente, tá coisa mais horrorosa Vou colocar meu cabelo, fazer minha unha Vou fazer uma cortina facial com vocês também Se gosta de vídeo de spa day Em casa, né? Aquela coisa de cuidados em casa Deixe o like, se inscreve no canal E comenta aqui embaixo que vocês gostam De esses tipos de vídeo Inclusive, tô querendo mudar um pouco os vídeos aqui no canal Sair um pouco só de resenha, produtos, catálogos, marcas, enfim E focar em outras coisas Então comenta aqui bastante aqui embaixo também O que vocês querem ver nesse canal Eu sempre peço isso pra vocês Mas eu quero colocar agora pra valer, sabe? Eu quero pra valer, colocar alguns vídeos avulsos aqui no canal De rotina diária, essas coisinhas Então, hoje eu vou fazer esse spa day mostrando meu realzão, né? Dá pra ver que o real tá aqui, né? Ó o cabelo da pessoa Então, bora lá! Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar no meu cabelo hoje Porque eu vou lavar o cabelo agora Agora vou secar com a minha escovinha da Avon Que eu gosto bastante E vou fazer uma chapinha hoje Porque domingo, gente, é 19 É aniversário da Elenzinha Assim, a gente não vai passear Porque domingo é dia de trabalhos lá na igreja, né? E ela também escolheu outros presentes Ela não quis nem passear Nós íamos pra Sorocaba Sim Íamos pra Sorocaba Na casa da minha irmã Íamos também no zoológico Iamos passear por lá Mas a Elenzinha não Que, gente, até nisso a bicha puxou a mim Porque eu também não ligo pra festa Não ligo pra nada Você fala assim, você quer dinheiro ou você quer festa? Eu escolhi esse dinheiro E ela quis roupa Comprou roupa Ganhou dinheiro, enfim Mas nós vamos cantar um parabéns pra ela, assim, óbvio E então a gente tem que estar bonitinha, né? Arrumada Vou comer no cabelo Fazer uma chapinha Pro final de semana ficar arrumadinha Pro aniversário da Ellen E vou mostrar pra vocês o que eu vou usar no meu cabelo hoje É um produtinho que faz tempo que eu não uso E tava lá parado no meio dos meus cremes Falei, vou usar antes que vence Vou mostrar pra vocês Ó, vou usar a linha da Natura Plant Esse aqui é aquele hidratação reparadora Que eu amo Eu sou apaixonada nessa linha Faz tanto tempo que eu não uso, gente Então eu vou usar hoje Shampoo, condicionador Vou tá usando eles Para você ficar o cabelo Eu vou usar esse 20 em 1 Da Abelha Rainha Esprey multifuncional Que eu amo Eu sou apaixonada nele Meu cabelo se deu muito bem com ele Então eu vou lavar, né? Condicionar Sair do chuveiro Passo esse multifuncional E vou secar meu cabelo com a escovinha da Avon E vou passar a chapinha, tá bom? Ah, e pra finalizar Eu vou finalizar com esse brilho extraordinário da Avon Que eu amo, sou apaixonada Não fico sem esse produto, gente Ele é muito bom É o serum de tratamento finalizador Aí depois que eu secar o cabelo Fizer tudo Eu passo um pouquinho desse brilho extraordinário Que eu adoro esse serum muito bom Oi, isso, mores Tô indo lá lavar meu cabelo Oi, Ellen, tudo bem? Eu vou lavar meu cabelo E já volto, tá, minha amiga? Puta, meu banho Só lavei Deixa eu fechar a janela, né? Só lavei meu cabelinho Gente, eu tinha até esquecido de como é Essa linha de shampoo e condicionador, gente No meu cabelo É muito boa, né? Fazia tempão que eu não usava ela Voltei a usar Inclusive Tudo que eu tô usando aqui da Natura, gente É tudo pela Cintia Multimarcas, tá? É tudo por ela Tem tudo na lojinha dela Vou usar muitas coisas da Natura hoje E agora vamos para o skincare, né? Tô aqui com meu cabelo enrolado Essa toalhinha também é da Cintia Mas pela Avon Tá? Essa aqui é da Avon Ela me mandou E me ajuda muito, gente Porque a gente não pode usar toalha de corpo no cabelo Não pode! Você tá sabendo disso? Que não pode? Não pode! Então, ó Vou trocar de roupa aqui rapidinho E vamos para o skincare Já ia esquecendo de mostrar o que eu vou usar mais ou menos no corpo, né? Ó, meu creme de peitiolas Creme firmador com colágeno para os seios Que eu não fico sem, da Abelha Rainha De Dezoidorante Tô usando esse da Natura Todo Dia Esse daqui é o de cereja e avelã E de creme de corpo eu vou usar esse daqui O da linha tipicamente brasileira Essa daqui é pela Neia Distribuidora, tá? Tô no corpo, suvaqueira e peitiolas, tá bom, minha amiga? Tá bom Pro nosso cantinho Eu lavei o meu rosto com sabonete de carvão, da Avon, tá? Então tá bem limpinha a minha pele E de máscara eu vou usar essa textura gelatinosa, ó Aquela máscara gelatinosa de combate espinha Máscara refrescante, também da Avon Vou passar no meu rosto todo Faz tempão que eu não uso essa máscara também, gente Eu adoro ela, ela é assim, ó E eu amo essa máscara E faz tempo que eu não uso ela Deixa eu pegar um pincel aqui Ó, vou passar Ela dá uma ardidinha, viu, gente? Sim, senhora Ela dá uma ardida Mas depois passa Não é ardida, dá uma pinicada A primeira vez que eu usei Eu tenho até vídeo aqui no canal Eu jurava que minha cara ia cair Ó, é gelatinosa ela é E muito, ó, tá vendo? Muito gelatinosa Mas essa máscara, gente Ela é muito boa Ela enxuga muito bem a oleosidade, sabe? Da pele Eu adoro ela Ela já tá pinicando já Começou a pinicação Mas tá bom Eu sou forte Você aguenta tudo pela beleza Né? Vou passar assim Vou deixar agir um pouquinho só Você acha que eu me lembro? Eu tenho que esperar Você quer ver, ó? Aplica uma camada fina no rosto E deixa agir por 15 minutos Em seguida enxague com água morna Deixa ela com a morna, viu? E eu não espero secar tudo isso, não, gente Eu deixo aqui uns 10 minutos Até porque ele seca muito antes, sabe? Ai, tá pinicando, tá pinicando Ó, usei da tampa Sobrou um pouquinho ainda Vou guardar E vou esperar um pouquinho Enquanto isso Eu vou passar no meu creme Nos meus braços Que é esse creme que eu mostrei pra vocês A cor da abelha aranha Olha a cor desse creme, gente Que coisa linda Ele é lilás Posso aqui no braço Já passei nas minhas pernas Ah, vou mostrar pra vocês também O que eu vou usar nas minhas unhas hoje Vou testar um produtinho da Natura Um kit de esmalte de tratamento Uma coisa assim Da Natura Una Ó, passou um creminho aqui Tudo Nas minhas pernas já tinha passado Voltava só nos braços mesmo Que se passar com vocês Vou esperar aqui secar um pouquinho E já volto, tá? Tá pinicando, gente, tá? Tá pinicando Mas eu aguento Só no começo, sabe? Quando tá molhada Depois que ele começa a secar Ele para de pinicar Ai, que delícia Eu amo skincare, gente Eu amo skincare Amo spadeiro Eu amo essas coisas Ó, vou esperar secar um pouquinho aqui E já volto, tá? Rapidinho Pronto, amiga Olha, deu uma secada boa já Ó, tá vendo? Eu vou lá enxaguar na água morna Tá, tem que ser na água morna E já volto Eu vou usar esse paninho aqui, ó Eu fui lá no chuveiro Comedecer ele na água morna E vou tirar a máscara com ele Esse paninho aqui também é do Avon, viu? Ela é muito boa pra tirar a máscara É boa pra tirar a maquiagem Tira tudo Parece que lavou o rosto Pronto Rosto sem máscara Sem nada Tudo limpinho Vou esperar ele secar sozinha Essa água aqui, ó E vou passar com vocês O fluido facial Vitamina C Maravilhoso Pela minha distribuidora também Produto da velha rainha Pela minha distribuidora Olha como a minha pele fica boa, gente Com essa máscara Olha como é que fica linda a minha pele Ela fica muito diferente, gente Essa máscara da Avon Ela é muito boa É uma das melhores máscaras faciais Que eu tenho aqui, gente Sério Tô cheio de pelinho no rosto Ó Maravilhoso Minha pele ficou Muito boa Essa máscara Ela é top demais Vou pegar o algodãozinho E vou passar com vocês Esse fluido Vitamina C Maravilhoso Que eu amo Tô passando com algodão Ultimamente Mas você pode passar Espirrar assim na cara também, tá? É que essa semana Tá preferindo passar com algodão Ó Eu vou passando assim bem Gostosinho No rosto todo Muito delícia Um skincare de respeito Esses produtos todos A Neia tem pronta entrega Viu, gente? Da Bíblia Rainha A Neia tem pronta entrega, tá? Tá tudo aqui embaixo O link dela Da Vicência Tudo por aqui embaixo Vocês vão lá chamar elas Ó Passei em tudo Pescoço também Tem que passar, né? Minha amiga Sim, senhora Assim E vou usar Que eu tô usando todos os dias Desde quando eu fiz a resenha Pra vocês Vou tá usando o Serum Super Serum Maravilhoso Da Cronos, da Cronos Tô usando Tô usando de dia e à noite De manhã e à noite Pra ver efeito logo A gente quer ver resultado Com essa cara aqui Verecida, né? Esse monte de linha Onde enruga vai sair Em nome de Jesus Ó Já secou aqui Meu Meu Fluido Agora eu vou colocar aqui Umas cinco gotinhas E vou espalhar pelo rosto Ó Que delícia, gente Nossa Esse Serum Ó Eu sempre falo pra vocês Vou falar aqui de novo Não tenham dó De investir Nesses tipos de produtos Gente, sério Falo pra vocês De coração Tudo que vai em contato Direto com a pele Igual esse Serum Fluido Máscara Não Não Fica com dor de gastar, não Porque a sua pele Vai agradecer É um cuidado pra sua pele É igual foi pra vocês Daquela vez Lembra? Igual Esse Serum aqui Custa uns cento e poucos reais Tá? Aí tem aquelas paletinhas De sobrancelha Da Natura também Que custa noventa reais Claro que eu vou comprar Um Serum, né, gente? Não vou comprar Uma paletinha de sobrancelha Porque paleta de sobrancelha A gente sabe que tem Mais barato Com a mesma É... Funcionalidade Né? Com o mesmo resultado E nem vai em contato Com a pele Então se for pra escolher Uma paletinha de sobrancelha De cem reais E um cedo de cem reais Eu compro cedo Então é saber medir as coisas Sabe? Se você é como eu, né? Porque tem gente que não liga Tem gente que quer tudo do rico, né? E não tá errado, né? A gente trabalha pra isso também Mas eu prefiro investir Em produtos de skincare Produtos facial Que vai direto na minha pele Ó Apliquei, tá? Já deu uma secadinha A pele já absorveu Aqui quando a gente vai conversando, né? A pele vai absorvendo De creme dia Eu comecei a usar Esse é a Clara Da Avon Tá bom? Eu espero esse ser Não assentar bem E aí eu passo Esse é a Clara dia Aqui porque Eu preciso acabar com ele, né? Ele precisa ser acabado Então eu vou Tô usando ele Agora do creme dia Porque acabou Meu outro creminho Tá? Vou esperar assentar aqui E vou passar o ar clara Já volto Passou aí uns 3 minutinhos Vou aplicar aqui agora O meu creme A Clara dia Que eu adoro Esse creme Já usei vários Ó Meu creminho gostoso Pescocinho também É um creme que funciona Usando certinho Tá? Tem que usar certinho O dia e o noite Ele funciona assim É um creme baratinho E que funciona Se usado corretamente Como tem que usar Tá, minha amiga? Toma as batidinhas E pronto Nossa skin cap Está ótimamente Ótimo Finalizado Maravilhoso Vou passar aqui Só um balmezinho Vou passar aqui Da abelha rainha Ó Que tem uma corzinha E vamos Sabe o cabelo, né? Eu vou secar O cabelo agora Ó Vou secar o meu cabelo Dá uma secadinha nele E volto, tá bom? No cabelo Como eu disse Já lavei que chama Por condicionador Que lá da Natura Plant Vou passar o 21 E vou finalizar Com esse serum aqui Da Avon Então eu vou voltar aqui Já com o cabelo Maravilhoso Não passa de mágica Eu vou secar o meu cabelo Com essa escova da Avon Que você sabe Que eu não fico sem E a minha chapinha É essa daqui É da Britânia Essa azulzinha Que eu amo Sou apaixonada Não fico sem ela Já comecei A secar meu cabelo Olha lá Olha aí Já comecei a secar meu cabelo Eu seco essa parte Estou secando essa E bora continuar a luta Pronto Pronto amigas Terminei o cabelo Olha esse brilho Olha esse brilho Minha amiga Dona de casa Essa linha da Natura Plant É muito maravilhosa Olha isso O cabelo Ama Ama essa linha Gente É muito boa Olha que meu cabelo Fica muito brilhoso Com ela Muito maravilhoso Olha Vou passar aqui com vocês O serum da Avon Que eu amo Eu dou aqui umas três Esse tampão tá bom E passo aqui Mais do meio pra ponta Tá com esses cachinhos aqui Porque eu fiz Chapinha né E dei uma enroladinha Mas já já Ele vai cair tudo Já já ele cair tudo E fica só a onda Que eu gosto Eu gosto mais assim Do que chapadão Lisão sabe Assim Bastante Bem Fiozinho de belt E agora O que eu vou fazer minha amiga Eu vou Arrumar minha unha Sim senhor Vou arrumar minhas unhas Dar um jeitinho nela Vou tá tirando cutícula hoje Faz tempo que eu não tire cutícula Mas eu vou tirar Porque tá me incomodando muito E aí o que eu vou usar Eu vou usar essa linha da Natura Una Pela seguinte São três passos Primeiro passo É a base primer Em gel Aí o segundo passo É o esmalte 3D gel Que já é a corzinha Que é um nudezinho assim Lindo Que eu amo E por último Tem o top coat 3D gel Então eu vou usar Essa linha Nas minhas unhas Maravilhosas E vou falando pra vocês Dendo feedback De durabilidade O que eu achei Tá bom Então eu vou lá Preparar umas coisas de unha E já volto pra mostrar pra vocês O que eu vou usar Pra tirar cutícula Essas coisinhas Tá bom Mas o cabelo ficou assim Eu amei Adorei Maravilhoso Muito brilhoso Muito sedoso Muito gostoso Bora pra unha Separei aqui as coisinhas de unha Essa daqui é água Que eu uso pra tirar Aquele branquinho Que fica da lixa Acetoninha Pra tirar o restante de base Que ainda tem aqui Amo esse cutilex Da abelha rainha Usa há muito tempo E ele é muito maravilhoso Gente Ele é muito bom Esse produto aqui Eu uso há muitos anos Ele Eu uso ele pra amolecer as cutículas Pedra Umi Porque eu sempre Tô arrancando bifes Então já fica aqui Esse aqui também É da abelha rainha Pela Vitória Distribuidora Eles que me enviaram na época E eu amo isso daqui Aí tenho essas espátulas Da Avon Essas daqui prestam Essas daqui são boas Aquele kit lá não presta não Mas essas daqui são ótimas Palitinho Algodão E o alicate Tá Então eu vou lá Tirar minha cutícula E já volto Pra mostrar pra vocês A unha pintadinha Arrumadinha Bonitinha Pronto amigas Olha Já tirei minha cutícula Não tirei nenhum bife Graças a Deus Assim Eu não deixei muito funda Por quê? Fazia tempo que eu não tirava a cutícula Eu tava com medo de me machucar Mas até que deu uma enganadinha boa, né? Agora eu vou passar aqui os passos O primeiro passo é esse daqui Então eu vou abrir E já vou passar Aliás, eu vou passar tudo Depois eu mostro pra vocês Como é que ficou Mas esse aqui é o primeiro passo Depois vem a corzinha E depois vem o top coat Então eu vou passar e já volto Gente O pincel dele É muito bom, cara É um pincel bem firme, sabe? E quando você passa Ele pega praticamente na unha inteira Muito bom, Cintia Esse esmalte Eu amo, né? Os esmaltes da Natura E esse aqui que é de tratamento Nossa, maravilhoso Os crianças que ele tem lá embaixo Olha, pega a unha inteira, amiga Pega a unha toda Você nem precisa fazer esforço Que rapidinho ele pega a unha inteira Olha o dedinho, então, ó Pronto Maravilhoso E outra coisa Olha, ele fica meio fosquinho, sabe? Ele é uma base Mas ele não fica brilhante Ele fica meio fosco É uma base primer, né, amiga? Acho que é por isso Olha, ele fica meio fosquinho Vou passar agora a corzinha Vou abrir Tô aqui tentando achar a cor dela Pra falar pra vocês Aqui tá escrito Contraponto 630 Será que é a cor da base, gente? Porque eu não tô achando aqui Um nome mais normal Mas eu acho que é isso, né? Fala que ele é vegano também Ó, produto vegano Lindo Vou passar ele também Peraí Vamos ver a corzinha dele Eu amo esses tonzinhos de nude A Cintia sabe, né? Olha, gente Que pincel Que pincel top Meu Deus É muito rico esses esmaltes da Natura Sério, gente É muito maravilhoso E a durabilidade É muito boa Olha essa cobertura Uma mão só Olha só como é que cobriu Ah, acho que não vou nem passar duas mãos Porque eu gosto clarinho Acho que eu vou deixar assim mesmo Só com uma mãozinha mesmo Nossa, que lindo esse esmalte Cintia Arrasou na escolha Muito lindo Bom, eu vou terminar de pintar Terminar de pintar E depois eu mostro pra vocês Como é que ficou Porque eu acho que é melhor Ainda pra vocês verem melhor Beijo Sem ainda o top coat Sem limpar A corzinha é assim Que eu achei muito bonitinha Depois eu ligo uma luz melhor Pra vocês puderem ver melhor A mãozinha tá bem curtinha Porque ela tava quebrando muito E eu tive que lixar ela Bem curtinha Mas a cor eu amei, gente Eu apaixonei na cor Vou pintar o restante E vou passar o top coat Olha, gente Que coisa linda esse esmalte Já passei o top coat E, cara, ele é muito lindo Muito lindo Muito maravilhoso, Cintia Que coisa é essa, minha amiga? Eu, hein? Tô apaixonada O top coat, gente É muito bom Ele faz secar muito rápido também Então eu adoro tudo Que seca rápido o esmalte Porque eu não tenho paciência Esse esmalte aqui já seca rápido Com top coat fica melhor ainda E, cara, eu amei essa cor Muito lindo, né? E pronto, amigas Unhas finalizadas Eu vou arrumar agora Essa bagunça que ficou aqui Olha só Mas o nosso espadei É o último passo Tô muito apaixonada Na minha unha Muito apaixonada Nos cuidados de hoje O cabelo já caiu Tá vendo? Já caiu bem Gente, terminamos, amiga Terminamos o nosso espadei De hoje Eu vou passar um perfuminho Vou passar esse daqui Também da Natura Caraca, teve muita coisa Da Natura hoje, hein? Sim, isso me dá uma moral aí Comenta alguma coisa Ai, gente Esse perfume é muito maravilhoso Você precisa ter ele Ixi, Chipim Ixi, Ixi, Pink Ixi, Pink Uma coisa assim Muito delícia Ele tem muito cheirinho de verão, sabe? Ai, gente É uma delícia Super perfume Tô apaixonada Pra não falar que eu não vou fazer nada na minha cara Eu vou passar só um corretivo, tá? Eu vou usar um produtinho Que eu tô usando muito esses dias Como corretivo Que é essa base em bastão aqui Da Luizance Eu tô usando ele bastante como corretivo Então eu vou passar só um pouquinho aqui embaixo Só pra não falar que eu não passei nada No rosto de maquiagem, né? Embora Quando eu faço skincare Eu gosto de deixar minha pele respirando Mas eu gosto de deixar minha pele Só com skincare, sabe? Mas Eu vou passar com vocês aqui esse corretivo Eu preciso ver como ele Não é corretivo Ele é uma base, né? Mas eu uso ele como corretivo Só pra tirar essa olheira Olha só como melhora Olha como melhora Gente, essa base Ela é muito top Sério Ela é muito boa Essa base da Luizance Essa cor minha aqui É a cor 07 Ela é ótima Ela é bem pesada, sabe? É bom até usar com um diluidor Caso vocês for usar como base mesmo É que eu gosto dela como corretivo Mas ela como base Ela funciona muito bem Uma cobertura muito boa E ela é bem sequinha Gosto muito dessa base da Luizance Só assim pra tirar a olheira Estamos finalizadas hoje Skincare, ok Cabelo, ok Unha, ok Pele do corpo, ok Perfume, ok Sem olheiras, ok Comenta aí o que vocês acharam Nesses nossos padê De hoje Comenta bastante Se vocês gostam desse tipo de vídeo Mas realzão, né gente? Porque hoje foi realzão, realzão, real Realzão, real Que é meu dia a dia Hoje eu tirei o dia pra cuidar de mim Realmente fazia muito tempo Que eu não fazia minha unha A gente tava com vergonha da minha unha Não tava conseguindo marcar com a Elayne Elayne sem tempo Eu sem tempo, falei o que? Vou tomar vergonha no meio da minha cara E vou fazer minha unha E tá tudo ótimo O cabelo tá maravilhoso Eu amo os produtos que eu usei hoje Todos os produtos que eu usei hoje Eu sou apaixonada Comenta aqui o que você achou Nesse vídeo de hoje, minha amiga Vai no meu Instagram também Pra gente conversar por lá E pronto Beijo nesse coração cheiroso A gente se encontra aqui em breve Tá bom? Em breve voltarei Beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau